O universo das cozinhas precisa fazer uma reforma já há algum tempo aqui na loja, só que dessa vez eles decidiram fazer a reforma e queimar todo o mostruário de cozinhas. Então olha, uma cozinha que custava R$ 1.870,00 como essa aqui da Delano, agora você vai levar por R$ 1.070,00 em 5 vezes. Eu volto já já, não sai daí que eu vou te mostrar muito mais.